E aí E aí Exato mesmo Vou puxar algumas das antigas aí hoje Só se for satanás Que porra, RPG nesses Rockets? RPG? RPG, RPG RPG RPG, RPG E a gente começa no carro, não acho que é uma boa notícia isso RPG Mas a gente sobe e Acho que tem que subir aí a parede Mas que carro de cabeça pra baixo Carro indestrutível Porque se for carro indestrutível É de cabeça pra baixo Ah, entendi Mas que pela merda A batida é muito hater A batida é muito hater Nossa, mas eu passei em cima e nem toquei na plataforma Que loucura Vamos lá de novo Não, 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 não Eu passei muito alto da plataforma Muito em cima Muito em cima Me mataram Me mataram Não concordo Tá? A gente tá sendo passacrada Vamos matar os caras Alô Alô E rapaz O cara se matou O cara se matou Tá rolando um remix aí Vai lá, cai Vai lá, cai O cara se matou Scroo, 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 scroo Scroo, scrooo Scroo, scroooo A gente tem a parceria com o Rafa Moreira Ai, ai, ai Nunca fez de serviço Isso aqui é um desserviço Desserviço Boa, 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 boa Boa, cara, boa Levei dois agora hein, levei dois hein Um monte também Galera, vamos geral pro descorte do... Do descorte da zoada aqui Vamos pra lá Descorte quem? Crote, crote Crote Foi, Caio O que foi, Caio? É sem poder, Crote Caio, cês viram o bagulho que eu mandei lá no grupo Cara, cê tá no discorte Como assim, gente? O que que houve? Caralho Tô dormindo aqui, velho Pra onde eles foram? Tô tentando Tô tentando Tô tentando Tô tentando Caralho Caralho Pelo menos essa aqui é um tiro no carro Que ele vai pra... pro saco Um tiro, uma mortis Pelo menos essa câmera Um tiro, uma mortis Ah é, pelo menos isso, né? Ninguém videou ele a navegar É que tu ouviu, Crozz? A gente jogou um serviço aqui que era insano A gente contra a Rocket Só que isso aí... Eu tomei... Eu tomei dezoito tiros A gente contou, porque eu fiquei parado É, a gente contou Dezoito... Ah não! Já morriu nessa merda! Caralho! Ah, me tirei! Podia alguém aqui, vamo lá Mandei um, vamo lá Cara, namorado Caiu outro aí no meio, hein? Outro aí, ó Salve família! Era eu Eu to confiante no Crozz Vamo lá, Crozz, ó Vamo lá, Crozz Vamo lá, Crozz Vai rolar, vai rolar Já vou levar um aqui, ó Hummm... Boa! Ah não! Faz levei mais um Não, eu achei engraçado Tem um cara que falou pra mim aqui nos comentários Pô, Dava Tira esse logo da Kabum aí, pô Tá atrapado o chuveiro Mas tá ocupado aí, então... Paga, 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 paga Paga aí, os passos aí, mano Tu pode botar tua cabeça aqui na minha lado É isso Bota tua cara aí, mano Bota tua cara então aí, mano Não é possível, cara Não é possível que o vagabundo seja tão, tão, tão... Não, jovem, tem que acabar, tá Tem, vai, tem que acabar Tem que acabar Não é possível Não, é mal que eu não chegar na FIFA Fala, FIFA Tira esse logo da Lays aí Que eu não to gostando de ver o jogo com esse logo da Lays aí Exatamente, é Vai, vagabundo Boa! Os caras estão causando aqui uns anos por Salve pra mim É foda, porque eles ativam o foguete Aí já era, velho Tem como pegar não Tem que matar antes Tem que matar antes Tem que matar antes Ó o cara aqui, o cara aqui Aí, ó Nossa, eu matei mais boa Boa! Boa, tio Tá empatado, hein Ó o cara de puta cabeça aí, velho Que porra é essa? Uh! O meu carro tá sem roda, velho Ah, eu vou te falar Não é fácil pros carros esse aqui não, hein Nossa Nossa, levou alguém Ele levou, ele levou Mas essa aqui não é fácil pros carros não, hein Nossa, tomei duas Nossa Não, não é fácil não Tá empatado, 5x5, 5x5 Opa, levei, mas morri Ah, não Vamos lá Tá 4 contra 3, 4 contra 3 Já morreu a arma? Não A arma tá viva, hein Mas isso aqui, sinceramente Olha pro meio, olha pro meio Deixa eles caírem, entendeu Deixa eles caírem, mas a gente é isso É, tem que deixar eles caírem Não, mas calma Porque se ele mirar em você Ele ativa o turbo e já era Foi o que aconteceu com ele Eu sei, mas... Cuidado, turma Ah, não Matheus, sai do meio, Matheus Ele sobreviveu, velho O cara que eu tô aqui sobreviveu, cara Caraca Não é possível Eu atropelei ele com tudo Mas ele não caiu Eu achei que ele tinha caído, velho O Matheus tomou um lambidão e... Eu atropelei o cara com tudo No meio, Matheus Tá de seguro É, não Pra mim ele... Pra mim ele... Pra mim ele tinha caído Depois ele teleportou pra cima de novo Ah, pô esse do G-TN... Caraca, o Leopoldo acho que acabou lindamente ali do... Do míssil G-TN sinceramente... Tô na galéééééééééééééééééééééééé... Ele é acalma Puruco! Ih, rapaz! Ih, ih! Mas é definitivamente mais fácil pro carro do que pra Rocket. Será? Uou! Uou! Ó o bigodinho aqui, vamo lá bigodinho, vai! Eu nem sei quem é esse cara aqui. Ah, é o Mateus Pina! Vai lá, Mateus! Tô vendo o outro, tô vendo o canteiro! Vai, canteiro! Canteiro? É o canteiro jogador de qual time? Sempre tem um canteiro nesses times da Libertadores. Ah, o canteiro jogou no Flamengo já. Canteiro? Não, mas tem vários canteiros, não é um só. Boa, mataram o Armatiaico. Ai, quase caiu o ar, não matou a Espina. Boa! 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 2x2, 2x2, boa! Vamo lá, Mateus. Vamo lá, tá aí da frente, tome! Não, Léo Cocô, Léo Cocô, Léo Cocô. Boa, Léo Cocô, porra! É, agora é Mateus Pina contra o Léo Cocô e o Messi. Vai, Mateus Pina aqui, Zé! O cara vai pegar o Messi. Mateus é o Goat, Goat, Goat. É do meio, não fica no meio não, Zé! Fica no... Fica lá embaixo. Vai virar estatística se ficar no meio. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. O cara aí, ó. Vai lá, Mateus, virou. Os caras tão voando aí. Olha o Cocô usando técnicas avançadas. Ah, os caras tão, os caras tão, os caras tão de subir. Não, não, não. Não, não, não vem falar. Não, não vem falar. Tão tocando bola aí no final do jogo. Olha o Master Dengue. Aí, feio aí, os caras de carro. Não vem falar mal do meu time, não. Feio, hein? Não vem falar mal. Feio, hein? Feio. Não, não, tentaram. Solicito o VAR. O Messi tentou no final ali. Solicito o VAR, entendeu? Correndo o risco de perder a vitória. O que importa é os três pontos e eu quero que vocês se fudam. Falta de perder isso aí. A atitude antes de esportivo. Campeonato sujo esse aí, hein? Tá manchado. Sujo, foi sujo. Tá manchado. Tá manchado. Lamentável. O Messi tentou, vocês estão fechando os olhos, virando pro rosto pro lado, entendeu? É, Vels. O Messi tentou. Ó, é o dedinho pra baixo. O dedinho pra baixo. Não, é grande dia, dedinho pra cima. Um grande dia. Vambora, família. Vamo buscar, vamo buscar. Vambora. Sentir firmeza, hein, Caião. Vambora. Não, o Carlos Vila falou que o VAR já viu o lance e seguiu o jogo. Não, tá muito errado. Chegue o jogo. Chegue o jogo. Tá muito errado isso. O VAR tem que... Chegue o jogo. Chegue o jogo. Chegue o jogo. Não, o Real. Real não se sabe o da guerra. Quer acelerar agora, já caiu. Não, quando tu chegar na curvinha, tu mete o turbo. Curvinha. Olha, se eu morrer de novo de primeiro, eu vou ficar puto pra caralho, hein? Nada disso. Ah, o carro bateu comigo aqui no ar. Eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. Ah, não morri. Não passará. Passaralho. 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 Levei um. Boa, boa, zero. Olha o David Jones, olha o David Jones. Quase que eu caí em cima, hein. Passei do ladinho. Antes de uma coisa. Caralho. Passaram o nosso. Eu tô meio Rocket League aqui também, tá meio louco. Tá meio Rocket League. Cara, eu tô... Eu, 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 eu... Nossa, tô meio. Ah, merda. Mota, não, não. Levei outro. Vai, vem, vai, vem. Vem tranquilo, vem tranquilo. Descordo. Vamos, 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 corte. Eu tô com um... Morri. Nossa, mas tô quase. Eu tô olhando o Matheus Pina aqui. Matheus Pina é pró. Vamos lá, Matheus. Bora, Matheus. Bora, Fabio. Vai, Carlos Faka. Eu vou olhar o Kai, na verdade. Não, eu vou olhar o Cross. Vai, quero ver o Cross. Eu vou ver o outro. Onde? Eu tô de carreira, Zias. Sabe o que é o Zé? Ah, eu vou morrer, porque eu tô de carreira pra baixo. Vai, vai, vai. Se esvira. Muda o turbo, muda o turbo. Não enche, não enche. Muda, só fica apertando o infinito. Não, não enche. Se eu não tiver com roda no chão, agora vai. Aí, foi, foi, foi. Tá regra nova da FIFA aí? Se não tiver com roda no chão. É, não enche. A FIFA fica mudando regra, não fala pra ninguém. Toda hora mudando regra, mudança na regra, cara. Toda hora mudando regra. Tô mudando depois. Já troca o carro, hein, Kaião. Ô, Cross, você tá mudo, se você estiver falando, tá? Não, tô falando não, tô falando não. Concentrado, muito bem. Acertou agora. Vou te dar um áudio aqui importante, peraí. Vamos fazer aqui a substituição. Substuição. Entrou o mazulol agora. Segundo tempo, segundo tempo. Acelerate. Ui! Uhuuu! O Cross matou o Messi. Já não vai ser melhor do mundo. João, eu falei bem, mais um. Só tem um agora, é o 5 contra-a. Só sobrou o Buru, só sobrou o Buru. É o famoso 5 contra-a-1. É o Bruno 6. Não, pô, que isso, cara. Quero os facos, quero os facos. Ah, mas vai. Ah, mas vai. Uuuu! Ele é o maníaco do carro, cara. É o maníaco, é o maníaco. Não, jogar sem chuteira. O Igor Pedro falou a primeira vez que eu vejo os piratas em live. Caraca, Igor, na moral, a gente não tá lá em quantos anos. Qual foi, Igor? Quantos anos? Caralho, pelo menos os 5 anos. Tipo, pelo menos os 5 anos que a gente tá lá em. O cara já matou 5, mané. Oh, yeah. Maníaco, maníaco. Maníaco do parque, maníaco do parque. E ganhamos jogando limpo aqui, como disse o Rafael. É, não é? Não, 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 não é? O cara fica tryhardando no GTA, velho. Tryhardando no GTA, cara. Como pode? Não precisa te dizer uma coisa, cara. Se tu não gostou, sabe o que faz, né? Morde as costas? Não, 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 não. Ah, não, não, não. Sei, sei. Não gostou. Não gostou? Olha só, o Gabriel Baradge falou. O Bruno Henrique merece a convocação. Olha só. O Bruno Henrique merece a convocação. Olha só. Então, se você acha que alguém não merece a convocação, você vai lá. Abre também. Não é gosto do lado. E aí você diz. Para a convocação, vai lá na CBF e abre. Ah, abre, abre, abre. Ah, abre abre famoso. Opa, foi um. Caralho, eu morri no ar. Eu morri no ar. Vai se fuder, zero. Boa, zero. Eu sou a morra aí. Esse serviço é um livro. Caralho, eu tô ligando. Liga, eu botou pendrive. Ligou, ligou. Ligou. Ligou, ligou. Tão falando aqui que os aeros vão mó diminuir. Sei lá. 100% Aqui, ó. Eu fui capaz de matar dois. Nossa, esse foi. Esculachado, velho. Esse aí tomou de geral. Nossa. Esculachado, velho. Caralho, salvei a vida de alguém. Foi tu, cara. Puta, velho. Me salvou muito. Moleque, a gente simplesmente tem três só. Muito bem, muito bem, time. Vamos lá. A gente já perdeu cinco em 30 segundos, cara. Zero, o camudo também. Tô aqui, tô aqui, tô aqui, tô aqui. Essa partida aqui realmente não entendi. Isso aqui é ruim. O zero matou outro. Oh, yeah. Não, foi o Gandeiro, foi o Gandeiro. Foi o Gandeiro, o Gandeiro. Congredo. Falta dois, falta dois. Cadê o Gandeiro? Cadê o Gandeiro? Cadê a bola aqui? Cadê a bola aqui? Cadê a bola aqui? Cadê a bola aqui? Eu não queria que o Bruno Henrique fosse convocado. Caralho, quase. Se o Neymar for convocado, meu amigo, nada é surpresa mais. O Neymar foi o cara nem jogando o Tha. Você quer discutir? Ué. Você pode não gostar, cara. O Neymar nem jogando o Tha e ainda joga mais que um monte ali, hein? Não, consentei a mavacar, o cara não me merece, irmão. Vai lá treinar aí, irmão. Sabem, ouviu, Marcos? É, aí manda um e-mail pro Tite. Manda um e-mail pro Tite. Abre, né? Abre, abre. Vai na CBF e abre. Eu queria que esses caras entendessem, velho. Ia ser tão incrível. Ia ser incrível, grão. Os caras nem sabem qual time vai botar do Neymar lá na hora de convocar. Cara, é mesmo Neymar, time? Não sei. Não sei dizer. Ah, me matei. Porra, o meio não passa o misto, hein? O meio é fake. O biolo tem um buraco ali, mas ele explodiu. Porra, que negócio é esse? Lá vem o Marcos. Lá vem o Marcos. Lá vem o Marcos. Lá vem um, hein, time. Isso aí é amistoso, tá ligado? Nem que você f***ing for convocado. Não vale nada. Não, já f***. Falta só mais um. Só não ficar no meio que ele fica perdido. Zero está louco. Zero está louco. Só vem, só vem, só vem. Opa! Uou! Peguei, peguei, peguei. Uou! Pra dentro aí. Oê! Esquei, 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 esquei. Agora diz uma coisa, o Tite, contrata um cara, tudo bem, o Neymar joga muito, é o que eu sempre falo, mas quando você contrata um cara que não tá jogando, não tem credibilidade nenhuma mais, velho. Tipo, imagina os outros jogadores que tão voando, tá ligado? O cara vai encontrar um cara que nem jogando tá, cara.